Mini Rig de Mineração! Fala aí galera, beleza com vocês? Galera, vocês não sabem da maior, tava batendo agora um altos papos com o meu mais novo amigo aqui, consultor de redes, Max Dicas. Combinei com ele aqui amanhã, no dia 28 de outubro, às 20 horas, bater um papo com o meu amigo Max. Quem não conhece o Max, ele tem um canal sobre tecnologia e ele entende bastante sobre redes. E muita gente me pergunta sobre redes para suas rigs de mineração. Eu conheço alguma coisa, mas eu não tenho propriedade, confesso pra vocês, propriedade pra falar sobre o que a gente pode fazer pra melhorar a segurança, a estabilidade, pra que você possa diminuir o ping da sua rede, pra que você possa fazer sua rig trabalhar de uma forma melhor com transmissão de dados. Vocês sabem que se a sua rede tiver com ping muito alto, você pode acabar fazendo shares obsoletos na hora da mineração. Quanto menor o ping, maior a chance de você fazer um share válido. Então, eu convido a todos amanhã, no dia 28, às 20 horas, bater um papo comigo no Instagram, tá gente? No Instagram, com o Max Dicas. Então, amanhã, durante a live, vai ser a sua chance de você tirar essas dúvidas com ele. Eu vou aproveitar também pra poder tirar umas dúvidas com o Max. O Max é show de bola. Galera, vocês não acreditam, mas eu sigo o Max há muito tempo já. E aí eu vou ter a oportunidade de bater um papo com ele e tirar essas minhas dúvidas e ajudar a galera aí da mineração de criptomoedas. Então, galera, espero vocês lá amanhã no Instagram. Beleza? Se você ainda não é inscrito lá no Instagram, aproveita. Vou deixar o link aqui embaixo pra que você já se inscreva antecipadamente, pra amanhã, na hora que a gente entrar ao vivo, você não perder a oportunidade de tirar suas dúvidas com o Danny Torres e Max Dicas. Beleza? Espero vocês amanhã, galera. Valeu!